Um cheirinho do carnaval português em terras canadianas. Sete grupos de danças típicas animaram a noite no Clube da Graciosa. Veja a reportagem de Márcio Lorenzo. Foi um dia muito especial para quem gosta das danças. O mestre de dança explica o que faz para reunir tanta gente jovem. O pessoal já está habituado a isso, praticamente crescemos nessa tradição. Isso é uma tradição baseada na nossa Ilha Terceira. Alguns deles já vêm de lá, já trazem a tradição consigo. Os que são nascidos cá, ou verem os amigos, pais e familiares integrados nas danças, formam um gosto por isso e continuam e juntam-se a nós. Cada grupo tem o seu nome, cada grupo tem a sua música, a sua parte teatral. As suas próprias partes de danças também. A tradição não estava apenas na dança, mas também na comida. É tudo bom. Temos ali as cavacas das caldas, também são muito boas. O camarão é muito bom. O bolo de queijo. As folhotes, a tradição que é a Muta Tração da Graciosa. Eu acho que é tudo bom. O seu preferido? O meu preferido, eu acho que é as filhosos, que é a nossa tradição da Graciosa. E acho que toda a gente gosta, não é? Acho que é o meu preferido. O Carnaval do Centro Comunitário Graciosa reuniu centenas de membros da comunidade. Um dos fundadores relatou a alegria. O Graciosa, os anos todos que tem, eu fui fundador e tenho visto quase sempre estas danças, poucos os anos que eu não estive presente. Portanto, para mim é sempre uma alegria quando chegamos a estes dias, a estas festas. O Graciosa é imenso da minha vida. Jaqueline Cabral, antes de subir ao palco, testou a flauta. É a nossa tradição portuguesa, e basicamente nós estamos colocando um ato e jogando música. Quando você decidiu ser parte disso? Na última ação, eu comecei. Foi difícil? Na primeira ação, sim, mas uma vez que você está com o hang of it, vai melhor. Dona Margarida Guiá falou da importância de estar com as amigas. Eu gosto das festas, lembra a nossa terra. O melhor da festa é a gente estar aqui a conversar, vendo alegria e passar o tempo. E as danças, o que a senhora gosta mais? Gosto de tudo, sim. Também gosto, sim. Portanto, é um dia especial para todos os que gostam destas danças de carnaval. É verdade que dá muito trabalho, eu já andei 12 anos em danças também, adorei. Tenho muitas boas recordações e respeito muito todo esse que anda fora a trabalhar e a fazer a sua vida e ainda ir praticar. Dou muito valor às senhores e senhoras que andam nisto, rapazes e raparigas. Correio da Manhã, Canadá Televisão, 24 horas por dia no canal 893 da Belfive, agora também na Siri TV. Todos os domingos, entre as 11h30 e o meio-dia, acompanha CMC TV com reportagens da comunidade, entrevistas, entretenimento e muito mais. CMC TV agora também na Siri TV. Mais televisão, melhor televisão.